Oi, para você que está me assistindo, no vídeo de hoje vamos de mais uma transformação e dessa vez será uma transformação especial de Halloween. Hoje eu vou transformar a Rapunzel em uma personagem numa temática de Halloween, mas eu não vou fazer ela no estilo de terror não. Já vou falar aqui para vocês que eu vou estar transformando ela na Lerquina. Então, é como se fosse uma fantasia, né? Só que temático. Não chega a ser de terror. Se de terror vai chegar, gente, já até fiz, só falta eu estar editando para vocês. Então, eu já tinha cortado aqui, no caso, o cabelo dela e tirado o excesso para a gente não ter esse trabalho assim no começo, sabe? Até porque eu não gravei esse comecinho. Mas aí, basicamente, aqui eu estou fazendo o cabelo dela puxado para trás e aí eu peguei uma base mais escura de cabelo e aí eu vim pintando. A gente tem na base, não tem problema, a proporção não está muito boa, mas eu vou acertando aos poucos as proporções. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é numa camada de baixo, pintando essa parte que vocês estão vendo dos fios mais claros que eu fiz na parte de cima e claramente não está visualmente, né? Tipo, ponderada. Então, eu vou acertando à medida que eu vou pintando. Depois disso, eu venho com um pincel de arrastar, sabe? Aquela função que tem aqui do lado de borrar. E aí, eu vou borrando. E, gente, lembrando que se vocês estão curtindo esses vídeos de transformação e quer que eu traga mais personagens na temática de especial de Halloween, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E entra aqui no canal que tem vários vídeos e provavelmente tem vídeos que vocês ainda não assistiram de transformação, edição de vídeo, entre outros, tá? A gente tem vídeo todos os dias aqui, meio-dia e seis horas da tarde. Depois disso, eu venho fazendo, no caso, o penteado da Lerquina. Mas como a gente se trata, né? No caso da Rapunzel, eu achei que seria uma ideia bem legal deixar o cabelo bem grande ao invés de deixar pequeno. Então, eu já tinha que decidir da proporção, né? De tamanho do cabelo e agora eu estava fazendo a parte da grossura de como ficaria. Eu não quis uma mecha muito fina, não, porque senão fica muito merradinho o cabelo. Depois que eu fiz a base, eu venho fazendo as luzes, né? Amarelo do cabelo e as pontas eu vou pintar cada um de uma cor, né? De um lado vai ser rosa e do outro azul, que são as cores ali da Lerquina. Depois disso, eu venho trazendo o tom de azul e peguei um azul claro, né? Não um azul mais marinho, porque na Lerquina do Esquadrão Suicida 2 ela está basicamente com o cabelo vermelho e azul escuro, né? Mas eu peguei o clássico. Depois disso, eu venho aí com os tons mais claros pra gente dar profundidade pra esse cabelo. E aí, depois eu ainda venho com mechas mais claras ainda pra gente não perder e ganhar mais ainda na questão de profundidade. Depois eu venho arrastando pra tirar um pouco da demarcação do cabelo. Depois, com o tom de azul, eu vou fazer a parte do prendedor do cabelo que vocês estão vendo aí. E aí, depois eu vou fazer do outro lado também, num tom de rosa mais escuro. Quase um... parece um roxo, né? Mas é um rosa escuro. Tá ali dentro da paleta do rosa. E aí, eu vou preencher do jeito que vocês estão vendo. Depois disso, eu venho aqui fazendo a parte... Tirando essa marcação do cabelo dela, que sem querer eu deixei. E aí, a gente vai pra parte da roupa. Antes disso, eu crio uma camada e trago pra baixo das camadas do cabelo pra eu não ter que me preocupar com estar passando por cima, sabe? E aí, eu faço todo o contorno que eu quero. Faço contorno aqui na parte da blusa dela, que a manga é comprida, faço toda a demarcação, e depois eu venho pintando. Depois eu venho pintando com vermelho, e eu não me preocupo com relação a realismo nem nada do tipo. Eu sempre faço uma base primeiro, e depois que eu faço a base, que aí eu venho acrescentando essas partes, sabe? Que eu acho mais importante, uma luz, uma sombra, pra dar mais profundidade. Senão, a gente acaba se perdendo. Antes, quando eu comecei a fazer, eu descartava muita coisa que provavelmente teria ficado legal, só que eu não sabia lidar com isso. Tipo, aí, eu tava fazendo, eu achava que tava estranho e já desistia, sabe? Agora, não, eu faço igual maquiagem. Tipo, pode até parecer que não tá bom, mas eu vou até o final pra ter certeza. Depois disso, eu venho fazendo essa demarcação aqui do braço, porque ficou parecendo um só, né? Ficou parecendo que ela tava com o braço. E depois, eu venho fazendo essa parte que ela tem, como se fosse uma mochila, sabe? E depois disso, eu venho com o branco. E aí, eu vou fazendo com o pincel aerógrafo. Eu já mudei de pincel aí. E aí, com o pincel aerógrafo, eu venho fazendo algumas demarcações. Eu sempre pego cores mais claras do que as cores da base, pra dar volume. E depois disso, eu venho acrescentando outras coisas. Aí, aqui, tem no detalhe da blusa dela, essas partes vermelhas, né? Dois riscos. E aí, eu faço embaixo da camada que eu fiz as luzes. E depois, eu desfoco, pra não ficar tudo tão demarcado, sabe? Depois que eu fiz isso, eu vi que a blusa dela tem algo escrito. E aí, eu fui e tentei reproduzir o que tava escrito na blusa dela. Não sei se ficou bom, mas eu tentei imitar a caligrafia o máximo possível. Eu só não sei se ficou tão perfeito, mas eu achei que ficou bem legal. O Y foi o que mais ficou fora da curva ali, sabe? Do que eu tava fazendo, mas não teve problema. Eu fui ali na função laço e só ajustei, porque ele ficou bem deslocado, sabe? Ele ficou muito grande, tá vendo? E deslocado. Então, eu fiz a escrita, depois eu vim ali com o laço e só juntei ali do jeito que eu queria. Que aí, ele ficou mais certinho. O D ficou parecendo um A, mas enfim. Depois, eu fiz ali uns risquinhos e agora a gente vem pra maquiagem. Na maquiagem dela tem o clássico coração, né? Que tem ali no rosto que ela faz. O coração ficou grande, mas eu gostei. E depois, eu venho com o pincel aerógrafo fazendo a parte da sombra. Eu deixei tudo muito marcado e também arrastado, assim. Justamente porque a alerquina, né? Ela não ia fazer tudo bem certinho. Então, eu acabei pegando essa parte. Depois disso, eu venho com o delineado mais escuro. Passo em cima, passo embaixo pra maquiagem ficar marcada. Que eu acho que tinha mais a ver. E vai tirar um pouco também essa característica da Rapunzel, né? Da princesa. E pegar essa coisa mais desequilibrada da alerquina. E depois, o batom vermelho, que é o que ela tá usando. Aí, eu venho pintando toda a parte aqui da boca, que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu venho só fazendo o charminho aqui. No bichinho de estimação da Rapunzel. E faço um lado azul e o outro rosa. Só pra dar esse efeito. O lado azul, por algum motivo, acabou sumindo. Eu acho que eu juntei as camadas sem querer. Então, eu fui, repassei de novo. E depois, eu venho reforçando o coração. E vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, pessoal. Esse aqui é o resultado que vocês estão vendo. Eu gostei muito de como ficou. Eu achei que o cabelo acabou não ficando estranho. Eu fiquei com receio de ficar no começo, mas não ficou. E eu acho que eu consegui trazer essa personalidade da alerquina pra Rapunzel. Deixa aqui nos comentários e sugestões também. De personagens que vocês querem que eu transforme. Especial de Halloween. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.